Eu queria fazer uma música assim e na minha arte eu acho que eu tenho essa oportunidade de poder fazer isso. Eu quero fazer uma música assim e na minha arte eu vou te dar uma música assim e na minha arte eu vou te dar uma música. Eu quero fazer uma música assim e na minha arte eu vou te dar uma música assim e na minha arte eu vou te dar uma música. Eu quero fazer uma música assim e na minha arte eu vou te dar uma música. Eu vou te dar uma música assim e na minha arte eu vou te dar uma música. Eu vou te dar uma música. Eu vou te dar uma música assim e na minha arte eu vou te dar uma música. Eu vou te dar uma música assim e na minha arte eu vou te dar uma música assim e na minha arte eu vou te dar uma música. Eu vou te dar uma música assim e na minha arte eu vou te dar uma música. Eu vou te dar uma música assim e na minha arte eu vou te dar uma música assim e na minha arte eu vou te dar uma música. Eu vou te dar uma música assim e na minha arte eu vou te dar uma música. Eu vou te dar uma música assim e na minha arte eu vou te dar uma música. Eu vou te dar uma música. Fragato! Ah! Ah! Festa! Está em um fumo, give it up, a minute, a fumo, fumo! Oh, yeah! We got the front together! Oh, yeah! For the ghetto! Oh, yeah! Oh! We got it from the ghetto! Born in the ghetto! Oh, yeah! Going in the ghetto! Tchau, tchau. Quando eu estava em Angola, eu via no hip-hop esta válvula de escape para poder ver todos os anseios das coisas não realizadas expressas no rap. Eu sabia que aí eu podia ter a oportunidade de falar daquilo que eu pensava, daquilo que eu via e daquilo que me machucava. Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Eu sei! Não sei! Não sei! Não diz nada Não diz nada Não diz nada 17 Eu fico puto, indivíduo fala e não dá seu contributo Fala daqui, fala dali, disfarça o fato bruto Na culto, faz junto-se o produto do escorobuto Que é fácil você faz, ah Faz muito mais audaz, faz muito mais capaz Não, não preciso de capataz Barreiria tem gás, sujeito homem sagaz Tenha renda, sei da classe Don't worry you say Don't worry you say Everybody don't worry you say Don't worry you say Don't worry you say Everybody don't worry you say Everybody don't worry you say Don't worry you say Everybody don't worry you say Don't worry. And my people don't worry you say Son guy Son 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Acredito que todo angolano, independentemente do lugar onde ele estiver morando Independentemente das condições financeiras que ele tenha Ele sempre vai querer voltar à fonte e beber dessa água Já vamos voltar às nossas casas, à nossa tradição África! 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 E eu, 1, 2, 3, and the 4, Rapazina Rappapotex, que é meu logo, está em cena Eles perguntaram-me da onde eu vim Eu vim de agora, lá da África, da terra sem fim Why? Onde eram me atravessado? Primeiro passaram do lado, correndo Especial do medo, matando, mas Fazer o quê nessa situação? Eu pregunto o que se passa? Chama logo a detenção Eu, calo, me fecho, me deforma em volume Nada de satisfeira, me integra, nada de destre Tudo que diz, eu vou dividir, que te passa, que nem vou lá Onde foi a minha fome? Se na Alemanha ficou Coisa tão volando, comida não consome Deixa comer e beber, porque eu não tive Comida pra sair pelos ovites onde eu estive Give me, give me, give me, give me Humanidade, revo, revo Até por isso estão todas dotadas Na capuzem, chocaram-me, come-se, constro em pragas Inessantes já não querem ser taxe, fomos morrer os absolutos Entregam os falsos, ajudem, socorro Esse é o oeste, na África o problema é guerra aqui é Raiden Se antes eu fugia do rogir, do meu rei Zab África, canta tudo isso, eu não sei Canta tudo isso, eu não sei África, canta tudo isso, eu não sei Eu sei quem é, vamos lá Eu sei quem é, vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí